Gente, amiga, gente bonita, já imaginou você faturando um carro zero quilômetro? É, pois é, o Minascap dessa vez preparou nessa cartela especial, a primeira especial do mês de junho, gente, um festival de carros e motos, viu? Olha só, o primeiro prêmio, o Minascap preparou um Fiat Mobi, no segundo prêmio tem outro Fiat Mobi, no terceiro prêmio Minascap preparou, ai, 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 outro Fiat Mobi, agora o quarto prêmio Minascap mudou, ai já mudou, ai já tem jipão, tem dois jipes Renegade zero quilômetro, tá aqui o mineirinho aqui dando tchau, ele tá dando tchau, sabe por que? O jipe tá aqui do meu lado, olha só, olha ele, é o jipe Renegade, tá aqui, olha, tá bonito, todo enfeitado, tem bandeira, tá aqui ela, nossa rainha Ana Maria Braga, ô Ana Maria, pois é, será que essa premiação é pra você? Mais de meio milhão de reais em prêmios te esperando pra este domingo, nove horas da manhã, você não pode ficar de fora, adquirir a sua cartela, e esse lindo jipe Renegade pode ser seu, pode ir pra sua garagem, olha que bonito, olha que sensacional, tá aqui, olha só, olha só o farol do bichão, parece um gatão, não? Parece um gato, pode ir pra você, essa máquina é potência de motor, tem designer em um dos carros belíssimos, esse jipe Renegade pode ser seu!